Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, ensino passo a passo dessa saia de crochê feito em square. Ela faz o conjunto do top biquíni de crochê, que o vídeo já está disponível no canal. Pra você ainda que não fez, o link está na descrição do vídeo. Esse é um conjunto tamanho P, mas eu explico como você fazer o maior. Quero muito que vocês gostem. Se você quiser fazer ela assim por alta também, você pode fazer quantas carreiras você quiser. Você pode aumentar quantos squares você quiser, tanto na largura ou no comprimento da saia. Agora, vamos para a lista de materiais e o passo a passo. Bom, pessoal, para dar início aqui, a nossa saia, nós estamos fazendo squares, tá? São as mesmas cores que a gente utilizou no top, tá bom? Então, eu não vou mostrar os materiais. Eu deixei aí no início do vídeo a numeração de cada cor, tá? São cinco cores, sendo quatro tons em verde, tá? Quatro tons diferentes de verde e um no branco, certo? Então, tá aí no início do vídeo eu mostro a lista de materiais completo e a numeração de cada cor, tá bom? São as mesmas cores, certo? Então, vamos começar com esse verde de tom bandeira, tá? Eu falo que é tom esmeralda, que ele é muito bonito como tom de esmeralda também. E vamos dar início aqui no anel mágico. Puxa a laçada aqui pra dentro, vou subir três correntinhas, que vale como um ponto alto, faço mais dois pontos altos, faço uma correntinha, mais três pontos altos, uma correntinha, mais três pontos altos, uma correntinha, mais três pontos altos. Uma correntinha, mais três pontos altos. Fizemos aqui, ó, um, dois, três, quatro grupinhos aqui de três pontos altos, separados de uma correntinha. Feito isso, eu venho aqui, ó, vou puxar esse fiozinho aqui, fechar o círculo. Aí, vamos fechar aqui a carreira fazendo uma correntinha, aí eu venho na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar e vamos mudar de cor. Puxa aqui o fio, esconda aqui por trás. Um, dois, dois, três pontos e você vai dar o nó, tá? Como é anel mágico, você tem que dar o nó aqui nesse fio aqui também. Então, eu já faço assim, ó, pega esses dois fios e dou o nó um no outro. Não puxa muito, senão aqui vai ficar puxado, tá? Duas nozinhas, três nozes. Depois, você esconde as pontas e pinga cola, tá? Agora, eu vou mudar pra outra cor. Vou pegar essa cor aqui, ó. Faço ponto inicial. Vem qualquer intervalo de uma correntinha. Vou subir três correntinhas, que vai com um ponto alto. Vem e faço mais dois pontos altos. Faço uma correntinha. No mesmo espaço, faço mais três pontos altos, formando leque. Faço uma correntinha e no próximo intervalo aqui de uma correntinha e vou fazer o leque. e faço o leque. Faço três pontos altos. Faço três pontos altos, formando leque. Faço uma correntinha e no próximo intervalo de uma correntinha e faço leque. Três pontos altos, uma correntinha e três pontos altos. Uma correntinha, aqui também, no último intervalo aqui de uma correntinha, eu faço o levo. Três pontos altos. Uma correntinha, três pontos altos. Faço uma correntinha e finalizo aqui, ó, na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar o fio novamente. Esse fio aqui, escondo e faço a mesma coisa, ó. Acontei esses pontos. Aí, eu vou dar um nó. Essas duas pontinhas aqui, eu vou dar um nó, tá? Aí, agora, vamos mudar novamente de cor. Vamos agora, fazendo esse verde cana, aqui eu falo verde cana, tá? Aí, gente, a numeração tá no início do vídeo, tá? Se você perdeu o início do vídeo, é só você voltar o vídeo e pausar pra você pegar a numeração certinho, tá? Fazer o ponto inicial. Vem aqui em qualquer ponto, eu gosto de iniciar sempre aqui no leque. Aqui vai ser leque sobre leque, vou iniciar com três correntinhas, que vale como ponto alto. Faço mais dois pontos altos. Uma correntinha, mais três pontos altos no mesmo espaço. Faço uma correntinha. Aqui, ó, onde temos um intervalo de uma correntinha, eu vou fazer um bloquinho de três, ó. Faço três pontos altos. Uma correntinha. Aqui no leque, faço leque sobre leque. Três pontos altos. Uma correntinha e mais três pontos altos, formando leque. Faço uma correntinha, aqui no intervalo de uma correntinha, faço bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha, aqui no leque, faço leque sobre leque. Três pontos altos. Três pontos altos, uma correntinha, três pontos altos. Uma correntinha, aqui faço três pontos altos. Então, vamos fazer um selo. Aqui vai ser o bloquinho de três, aqui leque sobre leque, aqui vai ser o bloquinho de três pontos altos também. Aí, você faz uma correntinha e aqui, você vai finalizar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Lembrando aqui, ó, vai fazer uma correntinha de separação entre cada passinho. Prontinho, olha só. Aí, agora, eu fiz aqui uma correntinha, nós vamos finalizar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo, cortar o fio e mudar novamente aqui de cor. Então, aqui atrás, aí entre os pontos e dá o nó, tá? Aí, agora, depois eu vou arrematar direitinho, tá? Agora, eu vou mudar de cor novamente, eu vou pegar esse aqui. Esse é o verde. Hortelã. Aqui é o ponto inicial. Você inicia em qualquer ponto, eu sempre inicio no leque. Então, gente, é os mesmos pontos, olha só, a gente tá fazendo os mesmos pontos, tá? É quase igual o top, só que a diferença é o início e aqui é quatro pontas, né? Do top é três pontas. Subi três correntinhas, faço mais dois pontos altos. Uma correntinha, mais três pontos altos formando o leque. Então, eles são os mesmos pontos. Faço uma correntinha, aquele intervalo de uma correntinha, faço o bloquinho, três pontos altos. Uma correntinha. Aqui no próximo intervalo de uma correntinha, faço três pontos altos. Uma correntinha. Aqui vai ser leque sobre leque. Então, gente, é a mesma coisa. A diferença é que vai aumentando os pontos, né? Aqui nessa carreira anterior é um bloquinho de três pontos altos. Aqui vai ser três. Aqui no próximo vai ser, aqui é dois, no próximo vai ser três, tá? Leque sobre leque. Aí vou fazer aqui toda a volta, você já sabe como faz. Ó, faço uma correntinha agora. Bloquinho de três pontos altos, uma correntinha, três pontos altos, uma correntinha. Aqui leque sobre leque, tá? Todo leque vai ser leque sobre leque. Vou finalizar aqui e já volto. Prontinho, gente. Já finalizei aqui a carreira. A terceira correntinha com o ponto baixíssimo, já escondi o fio, tá? Agora, vou voltar aqui nessa cor que a gente fez de início. É o verde bandeira. Vou fazer o ponto inicial. E é os mesmos pontos, tá? A mesma coisa. Vou iniciar aqui no leque e vou fazer leque sobre leque. Três correntinhas que valem como ponto alto. Faço mais dois pontos altos. Uma correntinha. Faço mais três pontos altos, formando leque. Faço uma correntinha. Em cada intervalo de uma correntinha, eu vou fazer o bloquinho de três pontos altos. Faço uma correntinha, três pontos altos. Três pontos altos. Uma correntinha. Uma correntinha. Três pontos altos. Uma correntinha. Aqui, leque sobre leque. Três pontos altos. Uma correntinha. Mais três pontos altos. Três pontos altos. Uma correntinha. Em cada intervalo de uma correntinha, faço três pontos altos. E vamos assim por toda a volta. Você já sabe como fazer a mesma coisa, tá? A mesma repetição de pontos. Aí, vou finalizar aqui e já volto com vocês. Prontinho, gente. Já finalizei aqui na terceira correntinha com o ponto baixíssimo. Agora, eu vou pegar o fio branco, tá? Vou fazer duas carreiras no branco, tá? Esse vai servir no tamanho M, tá? Aí, pra cada tamanho, aumentaria uma carreira, certo? Aí, se você quiser também aumentar aqui no verde, pode também, certo? Eu vou fazer duas carreiras no branco, sendo os mesmos pontos, tá? Eu vou iniciar aqui com vocês. Mas são os mesmos pontos, não muda nada. Você vai fazer aqui o ponto inicial. Tá? Aqui vai ser leque sobre leque. Eu vou subir três correntinhas. E vai com um ponto alto, faço mais dois pontos altos. Uma correntinha, mais três pontos altos. Uma correntinha. E aqui, intervalo uma correntinha, faço três pontos altos. Uma correntinha, três pontos altos. Então, são os mesmos pontos, gente. Em cada intervalo de uma correntinha, você faz o bloquinho de três pontos altos. E aqui, intervalo uma correntinha, você faz o bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha. E aonde tem o leque, você vai fazer leque sobre leque. Vamos fazendo assim por toda a volta. Aí, vou fazer essa carreira no branco, vou fazer mais uma, tá? Então, eu vou iniciar aqui a próxima carreira com vocês. Vou finalizar essa e somente iniciar a outra, tá? Pronto, gente. Cheguei aqui no final da carreira. Aí, a próxima carreira vai ser também no branco. Então, eu vou caminhar com o ponto baixíssimo aqui pro meio do leque, tá? Pra não ter que ficar cortando o fio. Eu venho na terceira correntinha, venho com o ponto baixíssimo. Segundo ponto alto aqui, ó. Faço ponto baixíssimo. Terceiro ponto baixíssimo aqui dentro do leque, ó. Ponto baixíssimo. Aí, agora vai ser leque sobre leque. Então, faço três correntinhas. Vai com um ponto alto. Faço mais dois pontos altos. Uma correntinha. Mais três pontos altos formando leque. Faço uma correntinha. Em cada intervalo de uma correntinha, você vai fazer o bloquinho de três pontos altos. É a mesma coisa, não muda nada. Um pontinho, três pontos altos. Fazem aí por toda a volta, tá? Você vai fazer um bloquinho de três pontos altos em cada intervalo de uma correntinha. E leque sobre leque, tá? Aí você, quando você finalizar aqui a carreira, você não vai dar um nó, arrematar o fio. Você vai deixar assim, ó. Você vai finalizar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. E vai deixar um fio assim, porque a gente vai fazer as união dos square, tá? Aí tem que sobrar um pedacinho também pra você fazer o arremate, tá? Então, vocês vão fazer dois square do mesmo jeito, assim. E vai deixar um fio aqui, ó. Não vai arrematar, tá bom? Depois a gente tá desmanchando aqui uma carreira e fazendo as união, tá bom? Aí, se você for fazer maior, aí você pode aumentar as carreiras, tá? Eu tô fazendo um square assim, ó. São três, né? Embaixo. Três em cima. Então, vocês vão fazer doze square, tá bom? Aí aqui vai servir um tamanho M. O tamanho G eu aumentaria uma carreira. Ou seja, ao invés de duas carreiras, eu faria três carreiras no branco, tá bom? Então, a cada tamanho eu aumentaria uma carreira, certo? Aí fazem aí o seu square, doze square. Eu já volto com vocês. Então, gente, pra começar aqui a união dos square, você vai pegar aqui o primeiro. Vai desmanchar aqui até aqui, ó. Tá? E vai deixar esses três pontos. Vou puxar aqui, vou desmanchar a primeira carreira. Do lado, né? E aqui do outro lado. Vejando três pontos. Agora, eu pego aqui, nesse leque, dentro, emendo com um ponto baixo. Dou a laçada. E aqui dentro, termino o leque, ó. Fazendo três pontos altos. Vem aqui, levando uma correntinha, emendo com um ponto baixo. Dou a laçada, venho aqui e faço o bloquinho de três pontos altos. Vem aqui, no próximo intervalo de uma correntinha, emendo com um ponto baixo. Dou a laçada, venho aqui e faço o bloquinho de três pontos altos. Dou a laçada, venho aqui e faço o bloquinho de três pontos altos. Dou a laçada, venho aqui e faço o bloquinho de três pontos altos. Dou a laçada, venho aqui e faço o bloquinho de três pontos altos. Vem aqui e faço o bloquinho de três pontos altos. Vem aqui e faço o bloquinho de três pontos altos. Dou a laçada, venho aqui e faço o bloquinho de três pontos altos. E aí, eu vou continuar aqui, ó, vou terminar essa carreira, tá vendo? Faço uma correntinha, um cada intervalo de uma correntinha, você vai fazer o bloquinho de três pontos altos. Tá? Olha só, ele fica assim, né? Se você quiser unir posturando também, pode posturar. Se você quiser fazer a união com o ponto baixo, você vira o lado avesso e prender tudo com ponto baixo, em cada ponto, tá? Ponto sobre ponto, emendando com ponto baixo. Só que eu vou fazer assim mesmo, tá? Fique bem mais fácil, tá? Mais rápido, emendando aqui, terminando os pontos, certo? Vou terminar agora essa carreira e já volto pra gente unir no próximo square. Prontinho, gente, olha só, ficou assim, tá? Aí, esses que vão ficando aqui, ó, você vai e faz o arremate, tá? Direitinho. Aí, agora, eu vou unir aqui o outro, mas é o mesmo jeito. Se eu vou iniciar aqui com vocês, você vai unir do mesmo jeito. Nós vamos estar unindo cinco squares aqui, tá? Que vai ficar na parte de cima. Aí, o sexto, eu vou fazer com vocês, que é pra fechar, tá? Então, aqui, ó, vou fazer a mesma coisa. Vou desmanchar aqui pro lado. Do outro lado, deixando aqui esses três pontos aqui do leque, ó. É do mesmo jeito, a união é do mesmo jeito. Pronto, agora eu venho aqui dentro desse leque. Vendo aqui com ponto baixo. Laçada. Venho aqui e termino o leque, fazendo três pontos altos. Venho aqui e prendo com ponto baixo. Dou laçada, volto aqui e faço bloquinho de três pontos altos. Venho aqui e prendo com ponto baixo. Dou laçada, volto aqui e faço ponto, três pontos altos. Então, gente, é a mesma coisa, tá? Vocês vão terminar aí de fazer as uniões do square. Eu vou terminar esse e vou emendar aqui mais dois, tá? E o sexto, que são seis squares, tá? Só que o último square você vai fechar, tá? Vai fechar, vai unir assim, tá? Então, fazem a união dos cinco squares, completar os cinco, tá? E já volto com a última peça pra gente fazer junto. Prontinho, gente, já uni aqui de cinco squares. Agora tá faltando aqui o último, tá? Aí, antes, eu vou falar pra vocês a largura que o meu tá ficando. Lembrando, gente, que eu tô fazendo medidas a menos, tá? Eu sempre faço pra ficar bem justinho, por quê? Aqui o cede bastante a linha Anne, né? Pelo menos que eu tô usando a linha Anne. Ele cede bastante. Aí você vai medir assim. Você pode fazer até uns dez centímetros a menos, tá? A medida aí do quadril que você está fazendo. Depende do tamanho e do quadril. É importante que você pede a medida aí, se você está fazendo pra cliente ou pra você, ou mede o seu quadril, tá bom? Aí pode fazer aí uns dez centímetros a menos que dá pra... Que vai ficar bom, tá bom? Porque cede, gente. Então, se você fizer na medida certa, vai ceder, vai ficar frouxo. Então, como esse modelo é de usar bem apertadinho no corpo, né? Aí não vai ficar assim exatamente igual o que você quer, que é bem justinho no corpo. Mas se ficar um pouco frouxo, não tem problema também, porque... Como ele tem a fitinha de amarrar em cima, né? Não vai correr o risco de ficar descendo. Então, o meu tá aqui, ó. Vou medir aqui. Trinta e seis centímetros, tá? Aí, pra você que tem até... Até um cem de quadril vai servir, porque vai ceder, tá bom? Se você puxar assim, ó. Chega até quarenta. Então, ele vai ceder mais ainda. Quando você lavar, vai ceder mais ainda. Conforme você vai usando, vai cedendo. Então, pra você que tem aí até cem centímetros de quadril, vai servir. Aí, se você quiser pro quadril maior, aí você pode fazer com a agulha... Os squares, né? Como eu já falei pra vocês, pode aumentar as carreiras. E se você pode também usar uma agulha maior, tá? Você pode tá usando aí até a agulha um ponto nove, a agulha número dois, que aí os pontos vai ficar maior e não precisa você ficar também aumentando. Dependendo de tamanho, às vezes você quer só um pouquinho só mais largo, aí você pode fazer com a agulha maior, que não precisa você ficar aumentando aqui as carreiras. Então, tem várias formas que você pode aumentar. Aumentar as carreiras ou pegar uma agulha maior e também você pode aumentar um square. Ao invés de ser três, né, assim, vai ficar quatro. Então, você vai aumentar dois, mais dois squares, sendo mais um aqui na frente, você vai aumentar, né? E outro aqui embaixo, tá bom? Aí, agora, nós vamos unindo aqui o square, o último square, nós vamos fechar aqui. E o último square, você vai desmanchar ele todo, olha. Eu deixei aqui três pontos, tá bom? Aí, você desmancha ele todo, uma carreira toda. Por quê? Nós vamos unir aqui. Aí, depois, vamos fazer a carreira. Aí, depois, unir aqui, ó. Aí, vai fechar, tá? Aí, você vai começar, então, você vai desmanchar, deixar três pontos. Vamos começar aqui, ó. Vamos unir aqui o leque com ponto baixo. Laçada, volta aqui, termina o leque fazendo três pontos altos. Vem aqui, intervado uma correntinha, prende com ponto baixo. Da laçada, volta aqui e faz o bloquinho de três pontos altos. Vem aqui, intervado uma correntinha, prende com ponto baixo. Da laçada, volta aqui e faz o bloquinho de três pontos altos. Então, aqui, a mesma coisa, tá? Aí, eu vou terminar de fazer a união aqui. Você já sabe como unir, né? Que você já uniu aqui os outros. Então, é a mesma coisa. Aí, chegando aqui, eu vou voltar com vocês. Prontinho, gente. Já fiz aqui, olha, a emenda toda. Aí, chegando aqui no leque, já emendei um ponto baixo aqui. Terminei aqui o leque fazendo três pontos altos. Agora, vamos terminar de fazer aqui. Você já sabe como faz. Então, eu faço uma correntinha. Em cada intervalo de uma correntinha, você vai fazer o bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha, três pontos altos. Aí, quando chegar no leque, eu vou voltar com vocês que a gente vai unir aqui, ó. Tá? Vai fechar aqui. Depois, eu vou terminar aqui, tá bom? Pronto, gente. Cheguei aqui no leque. Eu vou fazer três pontos altos. Já fiz aqui uma correntinha, né? Eu venho aqui dentro do leque, faço três pontos altos. Eu venho aqui nesse leque, vou prender. Um ponto baixo. Dou a laçada, volto e termino aqui o leque fazendo três pontos altos. Venho aqui no intervalo de uma correntinha, prendo com um ponto baixo. Dou a laçada, volto aqui e termino fazendo aqui, ó. Três pontos altos. Venho aqui, prendo com um ponto baixo. Dou a laçada, venho aqui e faço o bloquinho de três pontos altos. Venho aqui, prendo com um ponto baixo. E vocês têm que observar e não pular nenhum intervalo aqui, ó. Senão, vai dar erro aqui no final, tá? Vem o intervalo de uma correntinha. Dou a laçada, venho aqui e faço o bloquinho de três pontos altos. Venho aqui, prendo com um ponto baixo. Venho aqui e faço o bloquinho de três pontos altos. Venho aqui, prendo com um ponto baixo. Venho aqui e faço o bloquinho de três pontos altos. Venho aqui com um ponto baixo, cheguei aqui no leque, ó. Faço três pontos altos. Venho aqui dentro do leque, prendo com um ponto baixo. Volto aqui, termino o leque, fazendo três pontos altos. E agora, nós vamos terminar de fazer, ó. A carreira aqui, tá bom? Eu vou fazer uma correntinha em cada intervalo de uma correntinha, fazer os bloquinhos de três pontos altos. Aí, depois, eu vou finalizar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Fazem aí, terminam de fazer os pontos. Eu já volto com vocês pra fazer aqui a parte de baixo. Prontinho, gente. Agora, nós vamos tá unindo aqui a parte de baixo. Já peguei aqui o square. Mas manchei aqui, ó. Aqui, até aqui, ó. Mas manchei duas pontas, tá? Deixei três pontos altos aqui, ó. Tá bom? Então, vamos começar aqui. E aqui, vocês veem que tá aqui a união de um leque e o outro. Então, vamos unir aqui, ó, nesse ponto baixo entre um leque e outro, tá? Vem aqui, prendo aqui com o ponto baixo. Dentro do ponto baixo. Dou a laçada. Vem aqui nesse leque, termino fazendo três pontos altos. Termino de fazer o leque. Vem aqui nesse intervalo de uma correntinha, prendo com o ponto baixo. Dou a laçada, volto aqui e faço o bloquinho de três pontos altos. Então, é a mesma coisa, né, gente? Ó, vem aqui no intervalo de uma correntinha, prendo com o ponto baixo. Dou a laçada, volto aqui e faço o bloquinho de três pontos altos. Vem aqui, prendo com o ponto baixo. Dou a laçada, volto aqui e faço o bloquinho de três pontos altos. Vem aqui, prendo com o ponto baixo. Dou a laçada, volto aqui e faço o bloquinho de três pontos altos. Vem aqui, prendo com o ponto baixo. Vou laçar aqui o último intervalo de uma correntinha, faço o bloquinho de três pontos altos. Vem aqui, prendo com o ponto baixo. Aqui, ó, cheguei no leque. Vem aqui, ó, faço três pontos altos. Aí, aqui, ó, tá já a união aqui dos dois esclarecitos da parte de cima, né? Então, você vai prender entre ponto baixo, ó. Vem aqui, prendo com o ponto baixo. Aí, dou a laçada, volto aqui e termino o leque fazendo três pontos altos. Aí, eu faço uma correntinha e termino aqui dos pé fazendo três pontos altos em cada intervalo de uma correntinha, tá? Olha só, tá ficando assim, ó. Então, é tudo a mesma coisa, né? O que muda aqui é que a gente vai tá unindo aqui mesmo onde já tá a união aqui dos esclarecitos, tá? Você vai se aprender aqui. O próximo mesmo, a gente vai unir aqui também, tá? Então, vai ficar quatro e um ponto só, tá? Pronto, gente. Aí, terminei aqui. Agora, eu vou mostrar pra vocês como a gente vai unir. Aí, vocês vão terminar de unir, tá? Os outros esclarecitos. E é do mesmo jeito, tá? Aí, aqui, ó. Eu vou mandar aqui nesse square e em cima, tá? Então, eu vou desmanchar. Lado, aqui, ó. Dois. E três, tá? Eu deixo aqui os três pontos do leque. Então, eu desmanchei aqui, aqui e aqui. Deixando os três pontos altos. Aí, aqui, você já sabe como faz. Você vai vir aqui no leque, vai prender aqui com ponto baixo. Relaxado e termina o leque fazendo três pontos altos. Vem aqui no intervalo de uma correntinha, prende com ponto baixo. Da laçada, vem aqui, faz o bloquinho e três pontos altos. Vem aqui, prende com ponto baixo. Da laçada, vem aqui, faz o bloquinho e três pontos altos. Vem aqui, prende com ponto baixo. Da laçada, vem aqui, faz o bloquinho e três pontos altos. Vem aqui, prende com ponto baixo. Vem aqui, faz o bloquinho e três pontos altos. Vem aqui, prende com ponto baixo. E observa pra não pular, tá, gente? Volta aqui, faz o bloquinho e três pontos altos. Aqui, o último, prende com ponto baixo. Vem aqui, ó. Cheguei no leque, faço o bloquinho, né, de três pontos altos. Bloque. E agora, chegamos aqui, ó, tá? Chegou no leque, você vai emengar aqui, no meio, aqui, onde a gente vira os outros três. Pra prender aqui no meio. Com ponto baixo. Olha só. Veja aqui com ponto baixo, dá a laçada e termina aqui, fazer o leque. Três pontos altos. Agora, nós vamos unir aqui na parte de cima. Fazendo a mesma coisa, tá? Fazendo aqui no espacinho de uma correntinha. Prende com ponto baixo, dá a laçada, volta aqui, faz o bloquinho de três pontos altos. Três pontos altos. Vem aqui, prende com ponto baixo, dá a laçada, volta aqui, faz o bloquinho de três pontos altos. Vem aqui, prende com ponto baixo. E assim vai, tá, gente? Eu vou terminar aqui de fazer até aqui, ó, nesse leque, tá? Aí, eu volto com vocês, vou mostrar mais uma vez como você vai prender aqui. Prontinho. Cheguei aqui no leque. Prendi aqui com ponto baixo. Vem aqui dentro do leque, faço três pontos altos. Aí, eu venho aqui no ponto baixo, aqui no meio, e prendo com ponto baixo, ó. Vem aqui bem no meio. Vendo com ponto baixo. Aí, dou a laçada, volto aqui e termino o leque fazendo três pontos altos. Faço uma correntinha. Agora, eu vou terminar de fazer aqui os bloquinhos de três pontos altos em cada intervalo de uma correntinha. Não esquecendo de fazer uma correntinha de separação entre cada um deles, tá? Eu vou terminar aqui e já volto com vocês, tá? Eu vou terminar de fazer aqui a união de todos, tá? Você já sabe como faz. Ó, vou deixar assim, pra ficar mais perto. Vou terminar de unir esse aqui, pra fazer os pontos, né? Vou fazer a união aqui, fazendo o mesmo jeito. Aqui, ó. Você vai fazer do mesmo jeito que a gente fez aqui, tá? Você vai unir aqui, aqui em cima. Aí, fazendo... Unindo esse aqui, você vai virar, tá? Vai tá assim, ó. Aí, você vai unir assim. Vai unir de lado e em cima, tá? As união são do mesmo jeito, gente. Pra vocês verem aí, vai fechar do mesmo jeito que a gente fechou aqui. Aqui é os mesmos pontos, tá? A união do mesmo jeito. Aí, vai unir esse aqui. Vai unir esse aqui. Aí, esse aqui também você vai fechar. Vai unir nesse square, aqui em cima e aqui do lado, tá? Aí, vai ficar aberto aqui em cima e embaixo, tá? Aí, eu vou terminar de fazer aqui. A gente quer do mesmo jeito as união, tá? Vocês lembram aqui. Vai unir... Ó, vai ficar quatro unidos aqui num lugar só. Tá vendo? Vai ficar assim, tá? Igual ficou aqui, ó. Que eu mostrei pra vocês. Vai ficar assim, ó. Tá? Os quatro unidos em um ponto só. Então, quando é do mesmo jeito, eu vou unir aqui e já volto com vocês pra gente fazer a parte de baixo e depois fazer a parte de cima. Prontinho, gente. Já fiz aqui todas as uniões dos square. Aí, como eu falei pra vocês, o último aqui de baixo, você vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui de cima, tá? Você vai desmanchar uma carreira toda pra você unir aqui e fechar o último square, tá? Agora, nós vamos fazer a barrinha aqui da saia. Vou pegar aqui o fio novamente. Fazer o ponto inicial. Você começa em qualquer lugar. Eu vou começar aqui nesse... Vou pegar aqui numa correntinha. Aqui, como a gente fez uma correntinha em separação, eu vou subir três correntinhas que valem com um ponto alto. Vem aqui, ó, no ponto alto. Faço um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto. Quando eu tenho uma correntinha, faço um ponto alto. Quando eu tenho ponto alto, faço ponto alto de ponto alto, tá? Quando eu tenho uma correntinha, faço um ponto alto. Olha só, aqui chegamos no leque. A gente fez a união, certo? Você vai vir em cada ponto, vai fazer um ponto alto. Chegando aqui, ó. No meio, você vai fazer um ponto alto dentro do leque, tá? Você vai fazer um ponto alto dentro do leque. Aqui no meio, que é o ponto baixo. Dentro do leque, em cada ponto, você faz um ponto alto. Aqui no meio, aqui no meio, aqui no meio, aqui no meio, você vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Vai fazer um ponto alto sobre cada ponto alto. Aqui dentro do leque, você vai fazer um ponto alto, aqui no meio, aqui desse lado também vai fazer a mesma coisa. Dentro do leque, faz um ponto alto e ponto alto sobre cada ponto, tá? Aí, o restante, você vai fazer assim, ó. Em cada intervalo de uma correntinha, você vai fazer um ponto alto, tá? Em cada bloquinho, em cada ponto alto do bloquinho, faz um ponto alto, tá bom? Vou fazer aqui por toda a volta e já volto com vocês com a próxima carreira. Pronto, já cheguei aqui no final. Chegando aqui no final, você vai finalizar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. E agora, eu vou fazer carreirinhas de bloquinhos, tá? Vou dar início aqui. Três correntinhas. No próximo ponto alto, faço um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo um ponto. No próximo, faço um ponto alto. No próximo, faço um ponto alto. No próximo, faço um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo um ponto alto. No próximo, faço a mesma coisa. Um ponto alto. Um ponto alto. Um ponto alto sobre cada ponto. Ficando aqui o bloquinho de três, faço uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto, no próximo ponto, no próximo ponto alto, tá? Aí, vou fazer assim por toda a volta. Prontinho, eu cheguei aqui no final, eu dou exatamente um ponto alto, eu faço uma correntinha, finalizo aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Pra seguir a próxima carreira, eu vou passar com um ponto baixíssimo nesse intervalo de uma correntinha. Então, caminho aqui no próximo ponto com um ponto baixíssimo, próximo, e passo aqui no intervalo de uma correntinha com um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas que vai com um ponto alto, volto aqui e faço mais dois pontos altos, formando bloquinho de três pontos altos. Faço uma correntinha, e no próximo intervalo de uma correntinha, faço bloquinho de três pontos altos. Faço uma correntinha, venho no próximo intervalo de uma correntinha, faço bloquinho de três pontos altos. Aí, vou fazer assim por toda a volta, tá? Em cada intervalo de uma correntinha, você vai fazer o bloquinho de três pontos altos, fazendo uma correntinha de separação. Então, quando chegar aqui no final, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo novamente aqui, e vou fazer mais uma carreira. Então, eu vou fazer assim, cada vez que eu finalizar uma carreira. Aí, você vai fazer a quantidade de carreiras que você quiser, depende do comprimento da saia que você quer, tá? Eu vou fazer essa carreira e mais duas carreiras, tá bom? Fazem aí, que eu já volto com vocês. Não esqueçam, pra iniciar a próxima carreira, você vai finalizar aqui a terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Aí, você vai e caminha com um ponto baixíssimo, até chegar aqui no intervalo de uma correntinha, inicia três correntinhas, mais dois pontos altos. E vai fazendo essa mesma repetição aqui, tá bom? Fazem aí, que eu já volto com vocês, pra gente fazer o acabamento. Prontinho, gente, cheguei aqui no final, já finalizei aqui, ó, com um ponto baixíssimo, caminhei com um ponto baixíssimo até esse terceiro ponto. Agora, eu venho aqui nesse intervalo de uma correntinha, faço um ponto baixo, duas correntinhas, faço mais dois pontos altos. Vem aqui no próximo passinho de uma correntinha, faço um ponto baixo, duas correntinhas, mais dois pontos altos. No próximo passinho, faço ponto baixo, duas correntinhas, mais dois pontos altos. Vamos fazer assim, por toda a volta, tá? Esse aqui é o acabamento da saia, se você quiser fazer outro tipo de acabamento, pode fazer, tá bom? Vou finalizar aqui a carreira e já volto com vocês. Prontinho, gente, cheguei aqui no final, finalizei aqui, ó, esse primeiro ponto baixo com um ponto baixíssimo. Você vai cortar o fio e arrematar. Aí, agora, nós vamos fazer a parte de cima da saia. Fiz aqui o fio novamente. Fazer o ponto inicial. Aqui em cima, nós vamos fazer carreirinhas de bloquinhos, tá? A diferença aqui, ó, a gente fez primeiro carreirinhas de pontos altos, certo? Aqui já vamos fazer bloquinhos. Vou iniciar aqui em qualquer lugar, em qualquer intervalo de uma correntinha. Vou subir três correntinhas. Volto aqui, faço mais dois pontos altos, formando bloquinho de três pontos altos. Faço uma correntinha. E aqui no próximo intervalo de uma correntinha, faço bloquinho de três pontos altos. Faço uma correntinha. Chegamos aqui nessa emenda aqui, ó. Vem aqui dentro do leque, faço um ponto alto. Vem aqui, ó, entre o leque e o outro, aqui no ponto baixo. Dentro do ponto baixo, faço um ponto alto. E aqui dentro do leque, faço um ponto alto, formando bloquinho de três. Faço uma correntinha. E no próximo intervalinho de uma correntinha, faço bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha, três pontos altos. Uma correntinha, três pontos altos. Eu vou fazer cinco toda a volta. Aí a quantidade de carreiras também vai de vocês. Quanto mais carreiras você fizer, mais vai ficar a cintura alta, tá? Fazem aí, eu vou fazer cerca de... Vou terminar de fazer essa carreira, vou fazer mais umas duas carreiras, tá? Fazem aí que eu já volto com vocês pra gente fazer o cordão. Primeiro acabamento, depois o cordão pra amarrar aqui na cintura. Prontinho, gente. Já fiz aqui três carreiras. Contando desde a primeira, são três carreiras, tá? De bloquinhos. Já passei aqui com ponto baixíssimo aqui no intervalo de uma correntinha. Agora vamos fazer o mesmo acabamento aqui, ó. Que a gente fez aqui na barra da saia, tá? Vou fazer aqui... Ó, ponto baixo, tá? É igual a gente iniciou aqui na barra da saia. Faço duas correntinhas e mais dois pontos altos aqui no mesmo espaço. Vem aqui no próximo intervalo de uma correntinha. Faço de uma correntinha, faço ponto baixo, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Vem aqui no próximo espacinho de uma correntinha. Faço ponto baixo, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Aí você vai fazer assim por toda a volta. Aí vai terminar aqui, vai finalizar aqui, ó, com ponto baixíssimo e arrematar o fio, tá? Termine aí que eu já volto pra gente fazer o cordão. Vai passar aqui na cintura e finalizar a saia. Pronto, pessoal, cheguei aqui no final. E se eu finalizar aqui no primeiro ponto baixo, ó, que você fez, com ponto baixíssimo. Você corta o fio, puxa assim, passa aqui pra trás. Aí vocês vão arrematar o fio, tá? Escolhem os pontos certinho. Dá o nó no fio, tá bom? Agora vamos fazer o cordão. Pra fazer o cordão eu vou estar usando essa agulha número 4, mas vocês podem estar fazendo com a 3,5, tá? Eu vou fazer no fio duplo. Eu peguei aqui um fio por dentro de um ovelho e outro por fora, uniu os dois. E pra mim que vai fazer a aplicação da pérola, eu vou fazer aquele tasselzinho. Eu já assinei aqui no canal, então eu não vou estar ensinando, tá? Tem vídeos aí, tem dois vídeos que eu ensino pra sapato. Toda vez que eu faço ele, eu sempre explico como faz. Eu vou deixar um tamanho assim, ó, pra fazer o tassel. Fazer o ponto inicial. E é só um cordão de correntinhas, tá, gente? Ó, só correntinhas mesmo. Aí eu vou fazer a aplicação de uma pérola, número 8, e fazer o tassel, tá? Aí eu não vou estar explicando pra vocês que eu já ensinei várias vezes aqui no canal. É por isso que eu não vou estar ensinando. Só você vai olhar esses outros vídeos do meu aí que eu explico como faço, tá? Inclusive naquele short vira-sol que eu fiz, eu explico como faz o tasselzinho, tá? Fazer o cordão, o cordão você vai fazer um comprimento. De acordo com a largura daqui da cintura. Você vai fazer que deve só passar aqui em volta toda e dar o vaso no meio, tá? Não abri o cordão e eu vou fazer o meu cordão e vou fazer o tassel, aplicar a pérola e fazer o tasselzinho, tá? Aí as pérola que eu vou usar é só essas aqui, o número 8, certo? Aí vocês podem estar fazendo sem pérola mesmo, ou usar outro tipo de miçanga e fica legal também, certo? Vou fazer aqui e já volto com vocês com a saia pronta. Bom, gente, já fiz aqui a saia, já levei. Aí eu passei aqui o cordão, ó, dessa forma aqui na penúltima carreira antes do acabamento. Aí eu sentirei aqui no meio, passei em toda a volta e dei o laço aqui no meio, tá? E fiz o tasselzinho, ó, desse jeito eu fico. Eu explico já no canal como faço. É só você olhar entre os vídeos, inclusive o vídeo, vídeo audio short, gira só e eu explico como faço, tá? Mas se vocês quiserem fazer também, é só você assistir o vídeo e lá eu explico, tá bom? Aí esse é um conjuntinho, né, que está finalizado, ó, tamanho P, tá? Pra você que viu já a parte de cima, eu vesti, é eu que estou na capa usando, tá? E eu uso o M, mas deu pra usar e ficou só mais justinho, que esse modelo não é de ficar assim, muito decotado, né? Mas deu pra usar, mas eu uso o M e eu explico como aumentar o tamanho. Pra fazer maior, é só você aumentar uma carreira que vai ficar no tamanho M, tá? Aí a parte da saia também é o tamanho P, né? Mas eu vou estar vestindo pra vocês verem como vai ficar no corpo, tá? Aí se vocês quiserem maior, gente, como eu já expliquei no início do vídeo, é só você aumentar as carreiras ou pegar uma agulha maior. Você pode também aumentar o square, no caso você vai ter que aumentar quatro square, tá? Que é dois embaixo e dois em cima, tá bom? Aí eu espero muito que vocês tenham gostado. Me sigam no Instagram, arroba paticrochêoficial, tá? Lá vocês podem estar tirando alguma dúvida, sempre que eu posso, eu respondo, tá, gente? E vocês podem estar me mandando também sugestões pra videoaula aqui do canal, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho